Bom dia, boa noite, boa noite, vocês? Eu sou o Raider, que eu já fui ontem na thumb, hoje vim trazer um vídeo, rapazada, pra ajudar as meninas aí que tá começando a jogar Free Fire e ainda não sabe qual nome colocar, tá ligado? Então, antes eu quero que você deixe lá no vídeo e se inscreva no meu canal, não se não for inscrito, em segunda, quarta, sexta e sete, meia da noite, só vídeo insano que ajudou você no vídeo do Free Fire, sem enrolação, bora que bora mostrar a vocês, top, tops, 40 nomes femininos para colocar como nick no Free Fire, tá bom que bora? Inrolação e a noite E aí 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 E aí